Pra você que tá procurando um vestido bem especial, uma roupa bem especial agora pro seu final de ano, pras festas de final de ano, tem tanta festa agora, né? Festa de confraternização, festa de formatura, gente, a Eluma Modas é a loja que vai te ajudar. Porque aqui você encontra roupas pro seu dia a dia, encontra roupas pra todas as ocasiões, inclusive a moda festa. Olha que coisa linda esse vestido. Aqui você encontra o longo, o longuete, o mais curto, pra todos os estilos, inclusive nos tamanhos plus size. E assim, com um custo-benefício muito bacana, isso que é legal. Você vai ter vestidos maravilhosos, ó, aqui a gente tem a parte dos curtos, aqui tem a parte dos vestidos cumpridos. Olha a quantidade, gente, coisa, é muita coisa. Com preço muito acessível. Vou mostrar alguns modelos pra você, ó, pra você que gosta de um preto, mas de repente quer um toque especial, olha que coisa linda, todo bordado. Quer ver um outro que eu fiquei apaixonada? Esse aqui. Olha, gente, pras festas do final de ano, olha que lindo pra um réveillon. Olha que maravilhoso, todo bordado. E assim, na renda, tem um filete dourado maravilhoso. Pra você que já busca uma coisa um pouquinho mais informal, olha que lindo. Atrás, ó, com a transparência, maravilhosa estampa, o modelo também, ó, no tamanho plus size você encontra também modelos maravilhosos, tá? Tudo isso a Iluma traz pra você com muito bom gosto, com tecidos de qualidade, com preço muito bacana também, né? Isso é super importante, não só pra você comprar pro seu guarda-roupa, mas também pra você presentear. Então vem e aproveita. Tem uma infinidade de modelos. Aqui a gente tem saias, ó, vou te mostrar uma saia, que eu fiquei apaixonada. Olha a fenda, olha que coisa linda. Então vem e você também aproveite. Essa é a Iluma Modas, a gente tá bem no centro de Trascaba, na Randeira Pestana, 944. Pra qualquer ocasião, Iluma Modas. Realção do brilho, que é em você.